não tem microfone tem que falar bem alto tem que falar bem alto eu posso dar o microfone pra você ficar na mão não não funciona não, relaxa, eu falo mais alto é não, dá pra pegar eu falo mais alto não lembro nesse tom de voz, tá bom? buracão 2000 esse é o clássico da nossa idade salve pessoal, boa noite olha só, estamos aqui e por incrível que pareça dessa vez no intervalo entre uma gravação e outra no intervalo entre a elaboração de conteúdo e muita coisa que a gente pensou pra fazer no canal e trazer pra vocês nós estamos aqui os três reunidos, pra quê? pra fazer um obrigado um agradecimento um agradecimento, um muito obrigado um muito obrigado a vocês que até agora estão aqui com a gente vamos lá Emerson o que você diz aí desse ano que a gente iniciou o projeto do Natasso Podcast e vamos lá hein pra gente parecia um sonho muito distante parecia uma conversa muito impossível né é, lembrando aqui dos nossos bate-papos de como a gente queria desenvolver conteúdo e o mais incrível é que foi num momento de dificuldade nosso sim quando a gente teve essa ideia não vou contar aqui senão a gente vai chorar né não, mas a ideia nem é essa mas assim é que a gente eu acho que é importante porque serve até de motivação pra galera né de ver que às vezes nos momentos difíceis é de onde você tira as melhores ideias de onde você tira motivação né pra você dar o próximo passo pra você seguir adiante não é? exatamente exatamente a gente um ano complicado por vários fatores pra todo mundo não foi fácil pra ninguém é e eu sempre quis falar sobre vinho eu, Périx como a gente já contou em outros episódios no primeiro e a gente vem falando sempre a gente sempre quis trazer conteúdo principalmente do vinho que é meu mundo mas a gente gosta de bebida muito né a gente gosta mais do vinho eu do sommelier mas a gente gosta de bebida então a gente de vez em quando faz drink toma alguma cerveja boa toma uma vodka legal é menos o vinho que o vinho só gosta de vinho doce é e se você assistiu o episódio do Limpada Taça eu falei que ele tá obstinado por vinho ele tem que fazer a terapia é obcecado tá obcecado é obcecado tem que tratar obstinado ele tá quase um doente por isso então tá difícil então a gente queria veio a ideia do podcast o Pelix como você sabe ele tem um estúdio é montou isso daqui a gente tá aqui desenvolvendo conteúdo pra vocês e agradecendo porque a gente é há um mês e pouco atrás foi foi exatamente estamos estamos partindo pra 45 dias mais ou menos do nosso de existência de podcast o nosso primeiro episódio a gente é como tudo começa do zero e hoje a gente já está com mais de cento e dez cento e doze treze cento e treze cento e treze inscritos isso tava duas horas atrás é isso é verdade é verdade a data de gravação desse vídeo é verdade a data de gravação hoje que é dia vinte e dois vinte e dois de dezembro é isso aí mas você tá assistindo o dia primeiro então pra quem tá assistindo já virou o ano é verdade bom independente de qualquer coisa feliz ano novo pra você mas a ideia foi essa então a gente tá muito feliz a gente quer agradecer né Vini com certeza gente vocês têm acompanhado os vídeos que a gente tem colocado os shorts né que a gente tem feito é a gente tem feito aqui um trabalho de dois quatro seis sim eu tenho que contar que eu não sou bom de matemática seis mãos né e tá sendo muito recompensador eu particularmente nem esperava ter um canal no youtube que fosse falar sobre bebida isso nunca nem passou pela minha cabeça se um dia eu pensei em fazer um canal no youtube seria sobre talvez livros sobre filme série alguma coisa nesse sentido jamais passou pela cabeça que seria de bebida e quando eles me convidaram né e eu aceitei participar disso eu descobri que poxa é uma coisa muito legal não tô falando que é uma coisa legal beber isso também mas é uma coisa legal é legal pra caramba beber não é legal mas é legal pra caramba e algumas pessoas ficam mais legais outras ficam chá é por aí vai enfim bebam água mas assim no calor bebam muita água exatamente então pra mim tem sido uma experiência muito legal uma experiência muito nova diferente eu tô aprendendo não canso de falar isso e de novo muito obrigado pra quem tá acompanhando não esqueçam de deixar os comentários de vocês as curtidas de vocês a gente precisa de ideias gente precisa saber se vocês estão gostando além dos likes vocês seguirem a gente quer saber no que que a gente pode melhorar o que que a gente tá fazendo bem o que a gente não tá fazendo porque a gente só fica entre nós aqui os familiares e às vezes os familiares é meio né envesado meio subjetivo né então a gente quer saber de vocês né eu sei que a gente tá começando a atingir gente que a gente não conhece exato né eu acho assim o que a gente quer na verdade é fazer com que o conteúdo que nós façamos ele seja relevante relevante pra quem pra você pra você que tá assistindo pra você que tá consumindo e tá falando assim poxa agrega é legal é bacana é interessante então baseado nisso o que a gente sempre pede é o que ajuda e como você pode ajudar a gente além do seu like além da sua inscrição além do seu compartilhamento manda até pro seu inimigo a gente não se importa a gente quer que ele nos assista tá mas a gente pede principal comenta comenta embaixo escreve sobre o que você quer ouvir escreve sobre o que você quer conhecer escreve sobre algo que você já experimentou e talvez você queira ouvir a nossa opinião sobre isso nós podemos tentar produzir conteúdos cada vez mais específicos pra o que vocês quiserem e isso é o que isso é o que nos motiva né com certeza agora eu acho que é legal a gente falar um pouco o que vocês acham dos pontos altos do que desses últimos vídeos que a gente colocou desse finalzinho que foi 2023 né é o que que vocês acharam pra vocês que fizeram um podcast que estavam aqui na mesa com convidados vamos relembrar quantos a gente teve nós tivemos o Fabinho Góis o Fabinho Góis o Sérgio Bruxo o Sérgio Bruxo e o Elas Vinhos o Elas Vinhos que é a Raíssa e a Cris e a Cris e a Cris e ela gosta de ser chamada e ela gosta de ser chamada de Cris e você não quer ser chamada de Dona Cris não gosta não gosta ela fica brava então foram três convidados eu participei o que? assistindo assim como você fiz o roteiro lógico por trás mas eu participei assistindo e eu gostei muito me conta vocês qual foi o ponto alto assim o que vocês mais acharam legal dessas entrevistas desses podcasts o que vocês acharam? eu vou falar por mim cara o primeiro cara da minha lista quando a gente estava fazendo a lista e por eu ser do Mundo Vinho conhecer muita gente desse mundo de fazer parte de grupos como o Pérex falou que eu defendo muito vinhos brasileiros então eu faço parte de uma turma você já está tratando isso na terapia inclusive? cara já converti a minha terapeuta a tomar vinho brasileiro caramba mano ao invés do cara olha aí você pode velho tem que tomar vinho brasileiro vinho brasileiro é bom inclusive a gente está com o espumante que a gente vai abrir já já a gente não é melhor do mundo só no futebol a gente é melhor do mundo em mim é o futebol a gente mais a gente é o único a gente está campeão beleza troca então para mim o ponto alto o Fabinho foi o primeiro cara que eu coloquei na lista e cara eu admiro demais o Fabinho por tudo que ele fez e vem fazendo transformou o vinho como a gente é de São Paulo o vinho de São Roque que é a nossa região aqui embora hoje a gente episódio do Bruxa ele falou que a gente tem vinho no Brasil inteiro no Mato Grosso na Chapada no Sertão da Bahia Brasília no Sul já tínhamos então a gente tem vinho tudo quanto é lugar então esse era a minha era a minha ponto alto foi logo o cara de primeiro vai ter outros esse ano entendeu logo no começo agora final de janeiro começo de fevereiro vai ter um cara super legal aqui não vou dar spoiler não mas depois vocês vão ficar sabendo para mim e depois vem o Bruxo que é um cara que tem aquela aura toda dele bacana conhece história para caramba um cara que já liderou a ABS ele está ainda está ainda liderando ele já foi presidente hoje não hoje ele é diretor de marketing diretor de marketing e é um cara que abraça o vinho brasileiro de uma maneira incrível e aprendemos muito com ele e as meninas o que elas representam a representatividade delas a ideia que a gente não cansa de falar de quebrar esse tabu de que vinho é só glamour só finesse só finesse é só para rico é só elitista não vinho é para qualquer ocasião que nem a Raíssa falou que ela sentou lá com o marido dela para assistir o jogo de varza com o marido e senta na calçada e a mãe dela aquela coisa toda de mãezona incrível um doce se vocês não assistiram assistam lá o episódio vocês vão conhecer a Cris e bom o que eu tenho para dizer estive à mesa com grandes personalidades é assim que eu enxergo um amigo uma vez disse preste atenção nas oportunidades e mesas em que você se senta e esta mesa por incrível que pareça me colocou em situações que eu jamais imaginei participar não passou pela nossa cabeça não a gente não imaginava que logo de cara nós teríamos aqui uma personalidade tão forte como é o caso do Fabinho e tanta expressividade no mundo do vinho um cara realmente hoje cotado aí talvez como top 1 do Brasil já foi em 2022 exatamente ganhou prêmios inclusive disso para mim foi uma sensação assim de recompensa muito grande ter tido a oportunidade dessas pessoas estarem com a gente maiormente talvez porque eu vejo aqui como a minha casa porque passo aqui a maior parte do dia eu trabalho aqui eu almoço aqui eu tomo café da manhã aqui eu janto aqui muitas vezes eu quase mal a gente está gravando quase 15 para meia noite exato a mulherada a mulherada está toda esperando em casa para jantar está com a janta pronta e brigando com a gente porque a gente não chegou ainda esse já é o terceiro vídeo a gente trabalha o youtuber trabalha embora a gente não vai trabalhar nesse período o canal não vai ter é porque rico viaja rico viaja rico viaja pobre trabalha do natal eu também mas eu estou com a mesma camisa mas entenda ela já foi lavada ela foi passada eu estou usando ela de novo eu não a gente gravou faz 5 minutos hoje a gente já gravou um episódio que eu falo porque usamos os pulmantes para celebrar para de dar spoiler mano isso aqui já foi já foi é verdade pessoal é verdade eles gravaram o limpa da taça que entrou no natal e hoje a gente está gravando um episódio de ano novo exatamente bom e aí no final das contas então a gente eu senti um eu tive uma sensação de recompensa de de prestígio mesmo de ter tido a oportunidade de estar com uma pessoa daquele calibre que foi o Fabinho e que pessoa né é um ser humano incrível realmente de uma simpatia fantástica de uma história incrível e um reconhecimento total que ele merece mesmo por todos os títulos que ele tem e pela pessoa que ele é o Sérgio o Sérgio bom eu vou falar assim simpatia exato né ele é uma pessoa assim ele tem um carisma tão grande tão grande tão grande que por incrível que pareça a gente a gente gravou um episódio que a gente teve que fazer força pra encerrar ele com uma hora e meia uma hora e quase uma hora e meia uma hora e quarenta uma hora e quarenta é por quê? porque antes nós já tínhamos batido um papo de uma hora e batemos um papo de uma hora depois então o Sérgio ficou aqui com a gente basicamente três horas quase quatro horas né a gente falou de bastante coisa cara a resenha às vezes é mais legal do que episódio exato exato a gente falou de coisas relacionadas a vida trabalho a família a muita coisa muita coisa de bastidores que ele também não contou pra gente que ele também não contou pra gente na mesa porque não é momento de contar mas no futuro quem sabe mas a gente conversou e a gente ouviu tanta história né então assim é uma personalidade incrível ímpar é um cara que inclusive se você nunca ouviu falar dele pelo amor de Deus vá lá siga ele no Instagram vai estar aqui embaixo Sérgio W. Bruxo é um cara fantástico educa muito bem em relação a vinho a vinho brasileiro apresenta rótulos e vinícolas que a gente sequer sabia que existiam em determinadas regiões do Brasil e adoram surlé e adoram surlé é surlí na verdade surlí surlí enfim é já um abraço pra você meu amigo é isso aí meu bruxo meu bruxo e as meninas né as meninas eu acho assim pra mim pessoalmente falando né é foi um um ponto muito relevante de todo o conteúdo que a gente produziu pelo seguinte fato nós estamos falando com mulheres empreendedoras num segmento que massivamente foi dominado pelo público masculino sim durante muitos anos décadas se a gente tirar se a gente tirar tudo isso de lado ainda e levar toda a questão racial toda a questão de preconceito que elas relataram aqui na mesa que sofreu por serem mulheres preconceito por ser mulher por ser negra exato por estar no universo patriarcal que eu vim agora menos exato e por ter por serem pessoas também de origem mais simples não estamos não estamos dizendo né é como com uma com uma forma de expressão negativa não é o que eu digo é são pessoas que sim vieram da região periférica de São Paulo não vieram dos centros não vieram de bairros abastados como nós nós viemos exato então assim mas o que eu digo é assim né as vezes as pessoas que nos conhecem não sabem toda a história assim como quem está assistindo também não sabe toda a história que um dia a gente senta aqui e conta a história de cada um mas elas contaram a história dela elas estiveram aqui e contaram a história dela e eu acho pra inspirar e eu acho que isso foi foi demais né isso abre portas pra meninas que querem ingressar nesse ramo que querem empreender nesse ramo pra senhoras a Cris foi uma senhora ele estiou no mundo do vinho já pra mostrar que não tem idade quase chegando na terceira idade exatamente pra mostrar que não tem idade pra fazer isso né então eu falo que o podcast em tão pouco tempo que foram 40 dias trouxe pra mim muito aprendizado trouxe pra mim muito conhecimento trouxe pra mim uma sensação de satisfação pessoal de reconhecimento né e muito mais a gente tá adorando fazer isso e muito mais de conhecer pessoas incríveis do outro lado da mesa e Cris desculpa sim e Cris é a gente tá esperando o convite pra aquele almoço lá aquele na sua casa lá aquela coisa não esquecemos é isso aí falamos isso em off mas tá anotado aqui publicamente tá anotado publicamente bruxo a gente também tá esperando o convite pra aquela feijoada com espumante lembra disso tá anotado em público aqui ó tem no vídeo que você falou que você ia mandar uma filosofia tô esperando tá vamos ver se em 2024 chega tô cobrando tô cobrando hein mas o mais engraçado é e aí roteirista diz aí como é que foi pra você perguntas que ou quase todas ele fica bravo porque às vezes eu não pergunto ou mudo a pergunta mas eu falei pra ele que às vezes o contexto muda não tem que ser assim tem que ser assim gente às vezes no momento da conversa às vezes não tem que ter perguntas que surgem espontaneamente lógico é isso que torna a conversa tão legal o que eu faço é muito um direcionamento né até pra saber onde começa qual é o meio e aonde termina senão às vezes a conversa aqui pode durar duas horas enfim bom vamos lá se a gente quisesse duraria né exatamente pra mim tá sendo muito satisfatório acho que não tenho o que falar tá sendo muito satisfatório o quadro do limpando a taça tá sendo muito divertido fazer eu tô gostando muito cada novo episódio que a gente faz eu me sinto mais confortável em fazer eu lembro que no primeiro episódio eu tava super tenso né sem saber direito o que eu ia falar errando errando o nome do podcast errando o nome do podcast e olha que né eu participei muito da criação então pra quem não sabe ele é designer e olha só de formação e foi ele que fez a marca do podcast logo logo exatamente então assim tá sendo muito satisfatório eu tô gostando muito assim muito 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 mesmo bom antes de a gente estourar a champanhe a gente precisa falar quais os projetos pro ano que vem exatamente sem dar muitos spoilers o que você pode esperar do nosso canal ano que vem Emerson o que a gente vai como esse episódio está indo no ar pra esse ano pra esse ano pra esse ano de 2024 pra esse ano de 2024 exatamente olha o ano já veio tá pra quem tá assistindo você precisa entender isso fala Vim essa é a magia da internet do vídeo do visual vamos lá sem dar muitos spoilers Emerson começa o que a gente vai trazer nesse ano além de vários outros convidados vários convidados com outros tipos de bebida vai ter um quadro meu duas vezes por mês pra falar de técnico um quadro técnico pra falar sobre o vinho como ele foi feito a região que ele é feita sobre terreões do mundo inteiro do Brasil principalmente vai ter gravações externas a gente vai conhecer algumas vinícolas vai vai algumas algumas entrevistas que vão ser lá fora do podcast que a gente vai fazer algumas lives via Instagram não aqui no canal que vai pro YouTube via Instagram sim pro YouTube vai ser publicado depois como gravado obviamente mas a live vai ser feita no Instagram a gente vai cobrir alguns eventos a gente até inclusive falou com o Fabinho sobre eventos lá na Góis que a gente pretende fazer a cobertura vamos participar da Pro Wine esses principais eventos de vinho esse ano aqui a gente quer também trazer bastantes cervejeiros aqui pra falar com a gente do ponto de vista da cervejaria artesanal não da grande indústria né do ponto de vista do micro cervejeiro daquele cara que às vezes tem a vontade de fazer no fundo de casa no quintal como que funciona né é possível não é possível é dá muito trabalho não dá trabalho o que precisa de ingrediente o que precisa de ferramental como que faz pra cozinhar com quem compra com quem fala como que é ah de repente não quero ter mão de obra toda eu quero simplesmente dar o pitaco e falar assim faz pra mim desse jeito e coloca o meu rótulo isso é possível é possível a gente vai trazer gente aqui que trabalha no mercado OIM de produção de cerveja então assim tem muita coisa pra esse ano que a ideia é fazer com que o conteúdo fique mais abrangente que ele atenda a mais gostos que atenda a mais pessoas que deixem vocês que estão nos assistindo muito mais satisfeitos e da minha parte bom, vamos lá não é só cerveja que você pode fazer em casa dá pra fazer vinho também e eu vou fazer um projeto aqui eu vou fazer um desafio em algum momento do ano não me comprometo é que eu vou colocar o meu irmão pra prova vamos ver se ele vai descobrir o vinho feito assim né no formato tradicional e um vinho que eu vou fazer em casa vamos ver como é que vai sair esse vídeo mas de qualquer forma da minha parte também eu quero trazer mixologia ou seja mistura de bebidas eu quero trazer drinks feitos um pouco de história sobre isso o que que aconteceu? eu tô brava com essa cadeira gente tá me incomodando mas paciência eu espero que não esteja interrompendo o vídeo de ninguém bom, vamos lá então é isso acho que já vai dar meia noite vamos misturar champanhe? bora bora vamos lá bom, mas faltou uma coisa que a gente vai vai colocar não sei quando mas pra esse ano a gente vai ter coisas muitas coisas de amortização a gente vai adaptar degustações né a gente vai fazer isso eu vou trazer os meus amigos aqui pra degustar vinho isso sim não só os amigos dele ele não é só um cara que tem amigos ele não é só ele que tem amigos nós também temos amigos e traremos amigos aqui tá a gente não pode esquecer que no primeiro episódio a gente falou pra vocês contarem pra gente um perrengue vocês passaram por causa de de que vocês beberam demais o Vini contou um dele o o o o um um eu e um então quem mandar pra gente uma história mais legal de perrengue que passou de perrengue que passou você vai vir aqui num episódio do seu episódio que é o Histórias da Taça e contar o perrengue que você passou, combinado? Então mandem pra gente pode colocar aqui da história no canal ou manda no nosso Instagram no meu, no do Péricles aliás, episódio Histórias da Taça, você pode assistir o último aí que você vai ver como você joga literalmente 600 reais no ralo 600 reais 600 reais no ralo já está rico foi porque eu quis? Não, porque eu guardei por muito tempo. Como é que a gente vai abrir essa? Estourando ou vamos abrindo forma mais segura? Eu não quero ter que pagar o teto pro locatário da minha sala, né? Então faz favor, vai. Puxa vida. Gente celebrem sempre qualquer conquista sua, qualquer alegria celebrem com quem você gosta com seus amigos, familiares, com seu amor sozinho não é legal, mas se você não tiver ninguém celebra faz isso na frente do espelho, pelo menos você vai achar que tem alguém te assistindo mas celebre celebre, 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 celebre comemorem qualquer conquista qualquer conquista tá bom? muito obrigado mais uma vez sigam a gente no youtube na taçapodcast no instagram arroba na taçapodcast e o sumo já está abrindo viva! nossa, viva! é aí uau, hein? ó, já vou sempre tem que te ensinar alguma coisa coloca sempre um pouco isso aí a perlage vai subir pega um perlage vai subir aí agora você vai ver que vai ficar menos espuma ou seja desperdiça menos não derrama tanto fora da taça se você coloca direto vai ficar muita espuma e pouco líquido então gente mais uma vez obrigado espumante brasileiro donguerino escuta esse barulhinho melhor espumante do mundo gente amigos sucesso pra nós saúde gente que 2004 seja cheio 2024 só 20 anos de atraso 2024 meu amigo o que eu falei? 2004 é mesmo? é, tá gravado 2024 eu não lembro de ter falado 2004 tá? 2024 sucesso pra todo mundo pra todos nós assistam a gente compartilhem falem pros amigos pros inimigos pros inimigos principalmente é, exatamente se você estiver achando tortura manda pra eles é isso aí mais uma vez comentem se vocês estão gostando ou não feliz 2024 feliz ano novo feliz ano novo saúde paz e muito sucesso pra vocês é isso aí tchau 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 Obrigado.